Marinho faz primeiro treino em atividade física do Grêmio com a mente 0 ouvir texto 0 e 0 imprimir comunicar é o Marinho, ex-vitória e charnichum e a Thay, posa como reforço do Grêmio na manhã deste sábado, 30, Marinho foi a principal novidade no treinamento do Grêmio. O meia-atacante esteve no campo pela primeira vez. A atividade foi apenas física. Ele ainda não esteve integrado ao grupo, mas trabalhou separado dos demais. Marinho chegou da China nesta semana e foi apresentado na sexta-feira como atleta tricolor. Segundo ele, estava treinando naturalmente na China e poderá atuar já no recomeço do brasileiro após a Copa do Mundo. No campo do CT Luiz Carvalho, os jogadores do Grêmio trabalharam mais uma vez a questão atlética. No domingo, todos estão de folga. Apenas os goleiros tiveram contato com a bola. O Grêmio ainda vai realizar ao menos um jogo treino antes do amistoso contra o Corinthians, no dia 8 de julho. Ainda não há marcação da partida ou mesmo adversário definido. Comentário 0 sair e escreva seu comentário. 960 escreva seu comentário. Escreva seu comentário. Leia os termos de uso. Leia os termos. Leia os termos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma